Associação Comunitária de Milagres ACOM reúne amigos, autoridades, artistas e educandos para receber a visita de um grande parceiro da entidade, Dr. Fernando Nobre, presidente e fundador da AMI, Assistência Médica Internacional, que falou a nossa reportagem sobre essa parceria. É uma parceria que durou há 20 anos, muito positiva, daí durou tanto tempo e irá continuar, que resultou numa obra, em várias obras muito importantes. A primeira, enquanto médico, distingo este hospital, que com o nosso apoio progressivo e sucessivo ao longo desses anos todos, atuirei hoje uma capacidade de que, enquanto presidente da AMI, muito me orgulho. Graças à persistência da vontade da equipa que lidera ACOM, da Dra. Jornal Sábia e do Dr. Jânio, com médicos de sujeção, como eu, e depois da AMI, que nunca esmoreceu, que nunca abandonou o projeto. Por outro lado, temos tido, ao longo desses 20 anos, múltiplos outros projetos, na área da agricultura, na área da cidadania, da cultura, e isso faz com que esta é uma parceria importante para a AMI. E para isso é preciso os meios físicos, que este hospital representa, e agora com uma maternidade completamente renovada, com uma equipa jovem de médicos, com diferentes especialidades e de enfermagem, com os meios terapêuticos necessários, com os meios de diagnóstico necessários, ainda está a ser ampliado ali, com a instalação de uma máquina para as mamografias, que é importante para o canto da mama da mulher, como de uma sala de radiografia, e tem um novo aparelho de ecografia muito moderno. Acho que ele está aqui representado exatamente o que nós juramos no testamento, no juramento dos médicos e dos enfermeiros. Dedicar a nossa vida à saúde dos nossos doentes, e sobretudo àqueles, é bem verdade, que não tenham meios financeiros para poderem socorrer de outro tipo de hospital. É uma parceria antiga, de quase 20 anos, que começou com pequenos projetos, e hoje nós temos um projeto maior, que envolve cultura, resgate de cultura, e apoio total ao Hospital Madri Rosa. É uma parceria forte, importante, e se não fosse a Amir, há 8, 3 anos atrás, esse hospital estaria de portas fechadas. Você analisa a pessoa de Dr. Fernando? Eu chamo o Dr. Fernando Nobre de um cidadão do mundo, um homem ligado à humanidade, que nasceu para fazer o bem. Ele conhece hoje 183 países. Em cada país há um projeto do bem, de solidariedade, de desenvolvimento, de apoio às pessoas que precisam. Qual a mensagem que a ACON deixa em agradecimento a essa parceria com a Amir? A mensagem que nós deixamos à Amir e à Dr. Fernando é uma mensagem de gratidão, de respeito, de admiração, e dizendo que nós estamos trabalhando, 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 sempre em favor da comunidade carente do município e da região circunvizinha que precisarem do hospital e da ACON. Eu, que, por exemplo, fui cria da casa, cheguei aqui com meus 14 anos, e hoje formado em Educação Física, ministro dos trabalhos na parte de esporte, e é um prazer enorme ter essa entidade, milagres ter essa entidade, poder contar com essa entidade, no quesito onde se diz trabalhar com as famílias, crianças e os adolescentes do nosso município. De uma certa forma, essa é a missão da ACON, né, contribuir no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes e das famílias do município de Milagres. Essa parceria ACON e a Amir, ela já vem há um longo tempo, só vem acrescentar na nossa família ACON, na nossa família hospital, né, do Madre Rosa e Gator, e agradecer, né. É, trabalho é árduo, trabalho é muito grande, mas os resultados deixam a gente muito feliz, e esse é o nosso papel, trabalhar junto com a Amir, por essa comunidade, por essas pessoas, por essas famílias que realmente necessitam dessa ajuda. Música